oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é a drica e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo aqui de destiny 2 para variar um pouco né meu vício atual aqui é o seguinte galera no último dia 24 foi liberado o segundo bunker do serafim e ele se localiza aqui na lua como vocês podem ver aí na gameplay de fundo e nós precisamos liberá-lo né para ativá-lo na verdade para que a gente possa usá-lo basicamente vamos ter que fazer a mesma coisa que foi feito no bunker da zme e provavelmente quando liberarem o terceiro e último bunker da temporada também vamos ter que fazer as mesmas coisas tá nós vamos aqui procurar o rasputin e temos que fazer aqui uma missãozinha aí dentro do bunker para poder ativá-lo né poder começar a fazer os upgrades e assim liberar os bônus e como vocês podem ver o bunker aqui é igualzinho da zme sem tirar nem pôr e tem as mesmas atividades tá ali do lado como eu mostrei fica o setor lendário né o setor perdido lendário e aqui na tela do inventário do rasputin é exatamente igual e peguem todos os contratos façam sempre todos os dias inclusive esses contratos repetíveis e façam todos a todo momento porque isso vai ajudar bastante vocês a upar o passe de temporada de vocês aí tá então antes de começar a fazer o upgrade nós precisamos limpar temos que ir aqui na na conexão celular arena tá e fazer a limpeza do bunker pela primeira vez para liberar ali para gente poder fazer o upgrade então agora é só pegar as arminhas aqui de boinha e seguir em frente então fiquem aí com a gameplay de fundo e no final do vídeo eu vou começar a fazer o upgrade do bunker até onde deu tinha bastante peças da mente bélica mas não tinha tudo para fazer ele completo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL